Bom, a Agostina é uma senhora muito recatada, muito fervorosa, católica, acredita na tradição e defende a tradição e forma um casal muito interessante com o Dom Sabino, que é um homem muito pra fora, muito moderno, que tem empreendimentos dentro do Brasil, fora do Brasil. Ele é uma pessoa visionária, ele está sempre à frente do tempo dele. E nós vamos fazer esse contraste, quando a gente vem para os tempos atuais, ele já se apaixona, já se interessa por muitas coisas e eu vou fazer aquele papel da tradição, manter um pouco, manter quietinha, fervorosa, com as mesmas roupas, eu não vou querer usar roupas modernas, então vai ser uma brincadeira muito engraçada que a gente vai fazer, trazendo também a coisa dos valores, dos pensamentos, das ideias e dos ideais que eles tinham naquela época, fazendo contraste com a maneira como as pessoas pensam atualmente. Então acho que vai ser bem divertido.